Quatro medidas provisórias trancam a pauta do plenário. A mais polêmica é a 630, editada no ano passado durante a crise nos presídios do Maranhão. Ela prevê um regime diferenciado de contratações para construção e reforma de penitenciárias, mas no relatório foi incluído o uso do RDC por toda a administração pública, em qualquer tipo de contrato. A oposição alega que a mudança facilita o desvio de recursos públicos. Você terá banalizado o processo de licitação e abrindo as portas para a instalação de um processo de corrupção endêmico, o que esse país não aguenta. Ele é fundamental para que o Brasil possa ter uma infraestrutura, possa ter uma correta aplicação dos recursos públicos, porque você tira a burocracia e você tira também o risco das obras ficarem mais caras por conta das intermináveis e indefinições. As outras três MPs tratam da liberação de recursos. A 628 autoriza o crédito de R$ 24 bilhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A 631 regula o repasse de dinheiro para prevenir enchentes e recuperar áreas inundadas. A 637 concede quase R$ 2 bilhões para nove ministérios. A pauta do plenário inclui ainda a escolha do novo ministro do Tribunal de Contas da União. Os parlamentares terão que escolher um entre os três indicados pelos partidos políticos. Os consultores do Senado, Bruno Dantas e Fernando Moutinho, e o auditor do TCU, Sérgio Mendes. A vaga foi aberta com a aposentadoria do ministro Valmir Campelo.